Olá pessoal, hoje eu estou aqui com uma novidade muito bacana, tá? Que é um clube de assinaturas de acessórios. A We Love Box é o maior clube de assinaturas de acessórios do Brasil, gente, tá? É muito simples pra você fazer parte, você vai seguir três passos e aí você já vai ser assinante, vai receber aí na sua casa. Então o primeiro passo qual é? Você vai escolher qual assinatura que você quer. Você pode comprar uma caixinha dessa daqui, avulsa, que eu acho que não vale a pena, tá? Ela sai avulsa, R$149,90, então eu acho que não vale a pena. Você pode escolher o plano semestral ou o plano anual. Escolher o seu plano, você já vai pro segundo passo, que é preencher um formulário falando um pouquinho do seu perfil. O que você gosta de usar, o que você não gosta, sei lá, vamos supor, eu não gosto de brinco cumprido, então você vai falar, então você não vai receber brinco cumprido, eu só gosto de brinco cumprido. Então você vai preencher lá um formulário com o seu perfil, que é baseado nesse perfil que eles vão montar a sua caixinha pra você receber aí na sua casa. E o terceiro passo é sentar e esperar, porque você vai ser notificado quando a sua We Love Box sair para entrega e vai chegar aí na sua casa, tá, gente? Falando um pouquinho mais sobre preços, se você assinar no plano semestral ou anual, você pode pagar com o boleto ou você pode passar no seu cartão de crédito. E o bacana que eu achei, assim, que é bem diferente de todas as assinaturas de caixinhas que tem por aí, é que ela não vai comprometer o limite do seu cartão, porque eles trabalham com o sistema de recorrência, tá? Então o que vai acontecer? Só vai ser debitado no valor do cartão no dia do vencimento. Então, vamos supor, a maioria das caixinhas, eu sou assinante de outras caixinhas, quando a gente passa no cartão de crédito, ele usa todo o limite e essa não. Então eu achei muito bacana e interessante ressaltar isso aqui pra vocês, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha. Eles têm uma coleção base todos os meses, tá? Então cada mês vão vir peças diferentes. Gente, então pode ser, dependendo do perfil que você preenche, ela pode ser que venha parecida ou igual com a minha. Depende muito do perfil de cada um, tá, gente? Então não é certeza que você vai receber igual. Depende muito do perfil seu que você coloca lá no e-mail que eles vão te enviar. Cada coleção, ela é composta por quatro itens, um brinde que eles sempre vão te mandar e sempre vai vir um saquinho temático, tá? No caso dessa edição, que é a edição de março, que veio nesse saquinho aqui, olho grego, tá? Ela é uma coleção toda pra olho grego. Então vamos supor que você não gosta de nada de olho grego. Você vai preencher lá no seu perfil, você vai receber outra coleção, tá? No meu caso, eu gosto. Então já veio o saquinho temático. Lembrando que pra você receber a edição de março, você tem até o dia 31 de março pra fazer a assinatura e receber uma caixinha ou igual ou parecida com a minha. E fica aí que tem um presente pra você no final. Então não saia daí. Vou mostrar agora pra vocês os produtos que vieram. Cada caixinha é composta sempre por, como eu já falei, quatro produtos. E sempre vem um brinde. No meu caso, vieram um, dois, três, quatro, cinco produtos e o brinde. E vem sempre uns cards aqui, olha. Veio, ó, esse daqui na verdade é um mimo da coleção, que é uma xuxinha de cabelo, tá? Tudo voltado, olha, olho grego, gente, coisa mais fofa. Então veio essa xuxinha de cabelo, vamos abrir aqui. E todas elas vêm em saquinho, tudo vem bem embaladinho, ó, de tecido, super fofinha no tema da coleção, tá? Veio também aqui um brinde porque eu me tornei assinante, gente, tá aqui, olha. Aí vem o cardzinho falando aqui, agradecemos por você se tornar assinante. E aí vem um brindezinho, que é este brinco aqui, olha só. No meu caso, todas as peças que vieram são peças folheadas, tá? Pra quem já me conhece e sabe que eu sou alérgica. Então, gente, tem uma que já tá até, ó, já tá até fora da embalagem. Eu tirei porque todas elas vêm com etiquetazinhas, umas etiquetas, olha, eu tirei essa daqui. E eu recebi essa caixinha, eu acho que foi na sexta ou no sábado. Eu usei o final de semana inteiro pra ver se não ia me dar alergia e se não ia ficar escura a peça, porque eu deixo tudo escuro. E, gente, não ficou escuro, mas eu já mostro pra vocês. Vamos continuar aqui. Então, recebi esse brindezinho, que é um brinco lindo também. Olha, tudo folheado. Olha que graça. Eu adoro dourado, gente. Ó, aqui atrás vem falando os cuidados que eu tenho que ter com a minha peça, tá? E olha, tudo super bem embaladinho. Aí, cada edição é um tema, como eu já disse. Vem um cardzinho falando, olha, no caso dessa daqui. Olho grego é conhecido como símbolo de sorte, além disso, valoriza qualquer peça com a sua tonalidade de azul alegre. Aí, ó, prata e foliados. E vem contando tudo aqui nos cardzinhos que eles mandam, tá? E aí vieram, então. Um brinco, tudo de olho grego, tá, gente? Um maxi colar, Uma pulseira e uma choker que também pode ser usada como pulseira, tá? Tudo vem separadinho e tudo etiquetadinho. Então, a primeira peça que foi a que eu usei, que é essa choker aqui, olha. Que graça as peças. Olha, como vocês podem ver, não está escura, tá? Super bem acabadinha. Então, todas as peças que vieram foram nesse tema. Deixa eu focar em mim de novo. Todas as peças que vieram foram nesse tema aqui, tá? Então, como eu disse, a choker, a choker. Aí veio, olha, o maxi colar, que eu nem tirei a etiqueta, deixei pra... Só tirei daquela pra mim usar e testar, gente. Olha que graça. Deixa eu pôr aqui de perto pra vocês verem. Tá vendo que é... Deixa eu focar aqui. Olha, tá vendo que é tudo do mesmo tema, tá vendo? Olho grego, ó. Então, vem tudo bem etiquetadinho, certinho. Dá pra usar tudo junto, né? Veio também uma pulseira, que na verdade, aquela choker dá pra usar também como pulseira. Então, ficariam duas pulseirinhas iguais. Essa daqui, o coraçãozinho, é um pouco menor, tá vendo? Mas dá pra usar... Ó. Essa aqui é a pulseirinha, mas dá pra usar tranquilo a outra também como pulseira, tá? E vieram também os brinquinhos, tudo combinando, gente. Olha que graça o brinco. Ó. 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 Olha que gracinha o brinco penduradinho, tá? Então, gente, coloquei aqui as peças pra vocês verem. Olha, estou com o brinco. Tá vendo como ele fica compridinho? Coloquei a choker, que ela pode usar... Se você quiser, olha, você pode diminuir e usar assim, olha. Tá vendo? E a Shimaxi Colar, que também dá pra você diminuir ele, tá? Ó. Você pode usar ele mais curtinho. Olha que graça. E lógico, né, gente? Pulseira. Tá aqui a minha pulseira. Então, você pode receber anéis, brincos, correntes, chuchinhas de cabelo. Tem muita coisa legal pra você receber. E, gente, eu amei essa coleção. É tudo folheado. Olha que... Olha que... Dá outra cara, né? Olha como fica bonito os brincos. Gente, amei a coleção. Estou com a minha chuchinha de cabelo também. Prendi até o cabelo aqui pra vocês conseguirem ver como é que ficam as peças. Gente, vale a pena. Se você for comprar as peças avulsas, vai sair muito mais caro do que você assinar e receber a caixinha aí com todos os itens aí na sua casa, tá? Eles também têm um e-commerce que vende semi-joias. Então, pra quem é assinante, ganha 50% de desconto nas compras lá do e-commerce deles. E agora, vamos falar do presente que eu falei pra vocês. Gente, se vocês assinarem a We Love Box no plano semestral ou no plano anual, no segundo mês de assinatura, vocês vão receber uma segunda caixa de presente, tá? Então, vamos supor, se você assinar agora, você vai receber a caixinha de março com o tema Olho Grego. E em abril, você vai receber a caixinha de abril e mais uma caixinha de presente. Mas você tem que usar este link que tá passando aqui na tela e também está aqui embaixo no box de informação. É somente com este link, gente. Se vocês assinarem lá no site sem colocar este link, vocês não recebem a caixinha de presente. E outra coisa que eu achei muito bacana é porque geralmente essas caixinhas, quando a gente assina... Vamos supor que você assinou, não gostou, quer cancelar. Ou você assinou e, sei lá, ficou desempregada, tem que cancelar. Você consegue cancelar tanto na assinatura semestral quanto na assinatura anual, tá? Então, eu achei bem bacana eles darem essa proposta de você conseguir cancelar caso você precise. Não é a intenção, né, gente? A intenção é ficar recebendo aí, mas vai que você precise, você consegue sim também cancelar. Então, eu vou finalizar este vídeo por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham é só me deixar aqui embaixo nos comentários, mas eu já falo pra vocês que vale super a pena. Olha que charme que dá, como fica elegante. Tem tudo que é modelinho lá de semi-joias, folheados e afins. Então, vale a pena você dar uma olhadinha. Lá no site deles também tem todas as edições com fotinho das caixinhas que você poderia ter recebido, né? Então, confere todos os links aqui embaixo no bloco de informação. E, gente, vale super a pena. Olha isso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.